Alô galera dos Paredões, Equipe Transformers, Waldo Lopes, chamaram a bota bebê, alô Caio Sonho Bregão do Caster, uma tonelada de sofrência Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Chamaram a bota bebê, F250 Bahia, galera do som, velho da mídia Chacha mania, divulgações, aqui toca só as melhores Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Galera do Gol do Frango Estourou, menino Vale dois, Bahia Tocando forte Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Chama na bota bebê O foda é que sou louco Pelas suas sofadezas Mas só me enxerga quando está Num quarto escuro Com raiva juro não vou dar Mas caí nessa fraqueza Mas quando te vejo eu zero tudo E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Chama na bota bebê Chama na bota bebê Chachamaninha divulgações A que toca São as melhores O foda é que sou louco Pelas suas sofadezas Mas só me enxerga quando está Em um quarto escuro Com raiva juro não vou dar Mas caí nessa fraqueza Mas caí nessa fraqueza Mas quando te vejo eu zero tudo E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga Bregando Cásper Uma tonelada de sofrência Alô meu parceiro Felipe Galvão Deixa o fé de luxo Vamo junto Major Quando você vai perceber Que eu lutei pra te ter De cara ao meu lado eu sei Que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando você vai perceber Que eu lutei pra te ter De cara ao meu lado eu sei Que minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de tempo não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Quando você vai perceber aquilo tem pra te ter Chegar ao meu lado, eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de bem de safado Mas eu não quero mais essa vida de pá Tô precisando de tempo, não é? Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não é? Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Galera do Caminhão Tenebroso Meu parceiro Elias Maredinha da Erika E também Bahia Maredões Piauí, o melhor dos melhores Alô galera do Grave Loco Toca do forte Bregão no caster Uma tonelada de sofrência Esse amor me faz sofrer Mas prefiro sofrer bebendo do que te querendo Um erro cometido mais com a vez É uma decisão Desculpa mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pinga de uma amiga De uma amiga que te arrasa pra rua Mas as perna é sua Você é sempre inocente De uma amiga que te arrasa pra rua Bregão no caster A culpa é sempre inocente A culpa é sempre de uma briga De umas pinga de uma amiga que te arrasa pra rua Mas as perna é sua A culpa é sempre inocente A culpa é sempre inocente Super cup esquecantela Sagrada que te al ata aérique Se tiver ela vai noscem Hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar for Nas namoradonas não têm aí Hoje eu não tenho limites para beber Eu tenho o meu dinheiro Machado boto pra morrer Se tem festa de gado, eu vou Se tem mulher bonita, eu dou Se é pra desmantê-lo, eu vou Se for pra dar problema, eu dou Eu vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquerdo Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquerdo Chama na boca, bebê! Se é pra dar problema, deixa com a gente Chacha mania, chachaça no bar Aqui em Boca, são as melhores Cavalo selado, hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar todas, namorado nem aí Hoje eu não tenho limites para beber Eu tenho meu dinheiro, gasto, boto pra morrer Se tem festa de gado, eu vou Se tem mulher bonita, eu dou Se é pra desmantê-lo, se é pra desmantê-lo, eu vou Se for pra dar problema, eu dou Eu vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquerdo Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquerdo Chama na boca, bebê! Se é pregão do Cáster! Pregão do Cáster Mais uma canção pra tomar cachaça de verdade Meu parceiro, Viu Galinha, família tem de tudo caminhões Bora, beijei! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me pegar Chama na minha Divulga só mais Agora meu parceiro, quem importa? Agora sou as melhores Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Agora meu parceiro Claudinho Celulares Bora Fanda empréstimos William CDs Da Maiana Sergipe Bregão do Cássia Uma tonelada de sofrência Bregão do Cássia Uma tonelada de sofrência Bregão do Cássia Parceiro Jorginho da Top Equipadoras Tamo junto nego vai Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Eu não aceito só metade Eu vou te excluir Se não se decidir É entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Em todo canto Vem, vai, vai Vem, vem Cá, cá Pra gente chamar No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja, coelho e tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Chama, chama, chama na loja, bebê O nome do assunto é o Bregão do Cássio Chacha mania, divulgações, aqui toca só as melhores Vou off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir É entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem mãe, vai! Vem, vem cá, cá Pra gente se amar Num balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, coelho e tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Chama, 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 chama na loja, bebê O nome do assunto é o Bregão do Cássio O Bregão do Cássio O Bregão do Cássio O Bregão do Cássio Uma Tonelada de Sofrência Sei que às vezes a distância nos persegue E colocam empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de ser Parar como a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de ser Parar E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de ser Parar Com a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Nunca mais tu ligou Com a tua saudade da gente No quarto botando terror Saudade da rica tá malvada Da cita tá malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando e decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Do oube de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Precando caster É pra tocar no paredão Chachamania, divulgações Aqui toca só as melhores Eu me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da fica da malvada Da senta da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor E sem os dois e ter Pegando Cássia Uma tonelada de sofrência Abraçar minha galera top de Santo Estevão Bahia Bora meu parceiro cigano Galera da Calvogada do Pan Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça de gadas Quanto eu já perdi As terras tão sobrando Tão meu noite do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois e teres Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois e teres Bora dar um forte abraço meu parceiro Raul Medina Galera massa de Minas Gerais Bora meu parceiro Neto Fonseca Chacha mania de traduções Aqui toca suas melhores Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça de gadas Quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois e teres Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e sem os dois e teres Mandar um forte abraço A galera do som Parcel Paredão Transforma Meu parceiro Jai Paredão Washington Paredão Galego Paredão Meu parceiro Roni Som Bora fim de som, tamo junto Bregão do Cássio Bregão do Cássio Uma tonelada de sofrência O nome do assunto é Bregão do Cássio Bora meu parceiro poeta dos caminhoneiros Chama o macho velho Chama na volta bebê Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração O meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado Te ama Só isso me deixa ligado Viajar Viajar Eu preciso Mas tem que ficar Tão longe assim do seu sorriso Chama na volta bebê Faz meu coração embalar na velocidade Eu piso pra bater Só não ultrapassa a saudade Mas eu me contendo porque segue na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca E louca pra me ter E eu louco pra te ter E amar você Amar você Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração O meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar E ficar Do seu lado Te ama Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Mas tem que ficar Mas tem que ficar Tão longe assim do seu sorriso Chama na volta bebê Faz meu coração embalar na velocidade Eu piso pra bater Só não ultrapassa a saudade Só não ultrapassa a saudade Mas eu me contendo porque segue na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca pra me ter E eu louco pra te ter E amar você Amar você Dizem que paixão mata Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me brigando Faz um sucesso no nosso repertório Agora meu parceiro O grito de fundações O morar de São Paulo Quanto tempo faz Da última vez Um motel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 E noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade daquela hidro Forgulhando e você me chamando Pra gente ser amado Da saudade do bolso Do beijo naquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a moça da cabine que adora pra gente Com dó de mim falou Segue sua vida e ele saiu No cano da frente Abraçar a galera da Top Modas Agora meu parceiro Igor Atacadão dos perfumes A maior distribuidora de perfumes do Brasil Chacha na minha que viu as raízes A que toca são as melhores E da saudade daquela hidro Forgulhando e você me chamando Pra gente ser amado Da saudade do bolso Do beijo naquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a moça da cabine que adora pra gente Com dó de mim falou Segue sua vida e ele saiu No carro da frente Mais uma do repertório pra você Ela me mandou mensagem Pega a foto Se tá longe, antes achei pela cidade Será que tá com saudade Do seu nego? Estou É só seguir o som alto De longe vai ver meu gozinho Ou liga pras suas amigas Que elas também tão aqui No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver seu vez assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver seu vez assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim Chachamaninha Chachamaninha Divulgações Aqui toca São as melhores É só seguir o som alto De longe vai ver meu gozinho Ou liga pras suas amigas Que elas também tão aqui No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver seu vez assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver seu vez assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim Como faz pra voltar no tempo? Quis beijar seu beijo e acabar meu sofrimento? Como faz pra voltar no tempo? Não te querer mais Você foi embora E levou junto a minha paz Bebendo cachaça Coração do Matudo Meio só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do Matudo Como faz pra voltar no tempo? Quis beijar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais? Você foi embora E levou junto a minha paz Bebendo cachaça Coração do Matudo Que se esqueça Coração do Matudo Até suas amigas falavam Que tu não queria nada Como aquela cidade Porque tu tomou de mim Eu digo Não deu Tô sentindo falta Bebendo cachaça Amei até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do Matudo Meio só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do Matudo Esqu そう Brecão do Caster De um jeito diferente Bregão do Caster Bregão do Caster ... ... Mais uma canção . Pra você sofrer e beber Alô, estou ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei esse sonho e inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, estou ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei esse sonho e inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Isso é o nome dos teclados e me achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de mim é o tolírio, viu? Quero deixar aqui também uma alusão pro meu parceiro MB Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo aluco pro meu parceiro Claro do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Fingi que escutei que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama a senhora Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escutei que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama a senhora Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, veio meu coração 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.